Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, um vídeo bem rápido pra vocês só pra falar pra vocês a respeito do empréstimo consignado do BPC Loas você que é beneficiário do BPC Loas, quer fazer um empréstimo consignado você agora pode novamente voltar a realizar esse tipo de empréstimo tinha sido parado aí essa modalidade para o BPC Loas, agora voltou entre indas e vindas, agora novamente está disponível esta modalidade de crédito para beneficiar os BPC Loas, todos tem que ser, é claro, maiores de 18 anos representante legal não voltou até o momento, tá certo? pra quem aí é representante legal e tem interesse, não tem como fazer no momento apenas realmente para beneficiar os BPC Loas maiores de 18 anos se você tem interesse, entre em contato com a financeira aqui do nosso canal vantagem e crédito, diversos inscritos já fizeram aí a modalidade de empréstimo com aqui a financeira vinculada ao nosso canal, não ganhamos nada com isso apenas uma parceria porque temos confiança nessa financeira, tá certo? então entre em contato se você tem interesse, o link está na descrição entre em contato aí pelo WhatsApp e solicite o seu empréstimo consignado pessoal, acaba de ser anunciado que volta aí essa modalidade para os beneficiários BPC Loas então aproveite, é o início, acaba de voltar aí, depois de um longo tempo parado e o link está na descrição qualquer dúvida deixe abaixo que eu respondo vocês o mais breve possível próximo 策略 októ Mia